Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catalina. E hoje temos a alegria de ter a presença aqui do professor, sociólogo e escritor Gilberto Felisberto Vasconcelos e também o professor Nildo Orix, que é o presidente aqui do nosso Instituto. Com os dois vamos discutir a temática da indústria cultural. Eu queria começar então com o Gilberto. Gilberto, em que medida a indústria cultural lança seus tentáculos sobre a consciência dos trabalhadores? Bom, a indústria cultural é um conceito formulado pelo Adorno no livro Dialética do Iluminismo, que saiu em 1940. Não que antes disso não tivesse tido reflexões sobre esse tema. Uma delas é o Ortega Gazet, que é o filósofo espanhol, que não era marxista, mas não era bobo, era um homem humanista que fez o conceito de multidão, que o homem moderno ficava sozinho porque ficava administrado pela indústria já cultural. Mas o Adorno colocou esse conceito para dizer, não explicitamente, porque o Adorno não era um filósofo ligado à classe operária, nem alguma organização partidária, mas o Adorno tinha uma formação marxista. E o Adorno está implícito nesse conceito que, a partir da indústria cultural, a consciência do trabalhador fica problemática. Além de outros fatores, já anunciado pelo Lênin, pelo Marco, pelo Lukács, a presença, a configuração da indústria cultural. O que é a indústria cultural? A indústria cultural é a penetração do valor mercantil na produção dos bens culturais, sobretudo a partir da concentração do capital. Portanto, a indústria cultural surge concomitantemente com o capitalismo monopolista. Então, o Adorno estava preocupado com a presença da indústria cultural para obscurecer, impedir, deformar, enfim, a consciência dos trabalhadores, do público em geral. Porque, com a indústria cultural, o capitalismo seria aceito, reproduzido e desejado. E esse conceito tem correspondência em outras indústrias ideológicas do Ludovico, que vai falar que a indústria cultural ainda pode dar a impressão de que tem cultura nessa indústria mercantil. Então, eu falo, não, é ideológico no sentido marxista, na acepção de que a ideologia é a deformação e justificação dos interesses de classe. Aí o Ludovico coloca a ideia da indústria ideológica. E também tem uma correspondência com o Pasolini. Mais ou menos, um pouco depois, 50, 60, o Pasolini, baseado no Gramsci, porque o Pasolini foi o primeiro intelectual a falar do Gramsci, embora aqui no Brasil não tenha havido... Não falem do Pasolini. Não falem do Pasolini, nem do Gramsci, nem da agressão do Pasolini, que veio ver o Bóbio, que vai dar no petucanismo. O Bóbio, italiano, que vai dar... Junto com o Humberto Eco, que o Pasolini deu-lhe um arraso na Itália. O Pasolini criou o conceito de homologação cultural. Homologazione culturale. O que é a homologação cultural? É baseado no conceito de Gramsci, de hegemonia, só que exasperadamente mais forte. A homologação, que é você retificar, confirmar e desejar a ideologia dominante. Então, o Pasolini, com esse conceito de homologação cultural, que é o homologado, que é o sinônimo do conformista, do alienado, vai na mesma direção do Adorno. Porém, o Pasolini era, vamos assim dizer, um intelectual militante. Agora, tu vê que esse negócio do consenso gramsciano é uma pancada, não é uma aceitação passiva. Nós estamos supondo a homologação cultural, portanto, a indústria cultural, os caras estão consumindo valores de uso, uma pancada em cima deles, não tem esse negócio de... os trabalhadores vão aceitando, como hegemonia é consenso e coerção, logo eles vão por consenso, esse consenso não é destituído de violência. O consenso para o Pasolini é a base do fascismo. O Pasolini não coloca o consenso como democracia. Ele acha que o Mussolini foi o fruto do consenso. Aí é que está a radicalidade. Ah, teve apoio de massa também. Então, a ideia de consenso para o Pasolini não está no chamado campo democrático. Mas esse consenso que deu no fascismo também foi um consenso que foi construído a partir de instrumentos ideológicos, não é? Claro. E de instrumentos culturais. Que é diferente, por exemplo, do consenso que a gente pode ver nas comunidades indígenas. Mas tem um detalhe aí, seguinte, o Pasolini fazia uma distinção de dois fascismos. O fascismo do Mussolini, embora tivesse esse aspecto já da indústria cultural, do futebol, da festa de massa, não pegou a Itália inteira. Não destruiu com a regionalidade, com a base regional e linguística, a diversidade linguística da Itália e do povo italiano. Portanto, a cultura popular. A cultura popular ainda medrava nessa época do fascismo clássico. Quando eu vou falar a diferença depois do fascismo... Com a indústria cultural. E tu, Nildo, o que tu pensa? Tu tem várias vezes se colocado falando sobre essa questão da indústria cultural, da televisão, que tem essa manufatura desse consenso do qual estávamos falando, principalmente aqui no Brasil e na América Latina. Como se daria isso? Esse tema que o Gilberto está tratando aqui, de maneira mais exaustiva sobre a experiência italiana, é que na América Latina assume um contexto muito mais duro, muito mais trágico, porque essa indústria cultural assume a forma de colonialismo cultural, colonialismo cultural e científico. Então, isso tem um efeito destrutivo muito mais profundo do que esse que o Gilberto está observando na Itália. Porque lá na Itália, para usar o exemplo italiano, como nos Estados Unidos, as massas têm alguns instrumentos de defesa, porque elas conhecem, elas dominam aquela cultura, aquilo não é postiço. Agora, imagina isso tudo sendo colocado aqui, comida, vestimenta, estilo literário, televisão, imagem, tudo vindo para cá, como algo alheio que não é nosso, mas tem que... ser nosso, porque se a gente não pegar isso, nós estamos fora do mundo. Então, isso reforça elementos psicossociais, de comportamento individual, de conduta política terrível, até o ponto que as campanhas eleitorais no Brasil, elas são uma cópia cada vez mais fiel das campanhas eleitorais nos Estados Unidos. O debate da televisão, dos candidatos lá, eu vi na última eleição nos Estados Unidos, é o formato dos debates aqui. O jornalismo é uma imitação vil, barata e rasteira daquele jornalismo. A televisão brasileira, que é o cinema das massas, ele está pautado por aquilo. Agora, aquilo é um padrão que a gente nunca vai conseguir fazer, porque lá, a despeito de estar a serviço do capitalismo, da alienação, é parte constitutiva dele. Agora, aqui, a grande maioria fica só cativa, vítima e sem poder ir com o gozo até o final. Então, vira uma espécie de castração permanente, com efeitos destrutivos terríveis. Com detalhe. Isso que o Nilo falou é verdade. O componente colonial é uma coisa sobreposta, coercitiva e baseada no seguinte. Você tem uma massa ágafa. Ah, isso é o fome. Então, a maioria da população não chega na letra e antes de chegar... Vai logo para o vídeo. Vai direto para o vídeo. Então, você não tem a resistência linguística para enfrentar o afluxo, o influxo da televisão. Então, isso ocorre uma deformação absoluta, entendeu? O Rubem Alves dizia sempre que na América Latina as populações eram engravidadas pelo ouvido e que havia muita incompreensão por parte, enfim, dos movimentos e não ter um trabalho com relação a isso. Tanto é que ele dizia que cada vez que o movimento nascia, a primeira coisa que pensava era fazer um jornal. Enquanto que muitas vezes aquelas comunidades para onde o jornal era destinado sequer sabiam, as pessoas sabiam ler. Então, essa necessidade também de a gente estar ligado na nossa própria cultura. É, mas aí tem uma outra coisa que tem que se agregar. Uma é fazer um jornal na Guatemala, no México, no Peru, em espanhol, quando tem 20, 40% da população que nem fala o espanhol. Também. Agora, eu tenho um problema mais grave, é fazer um jornal para, quando a gente fala aqui que o Brasil está atravessado pelo analfabetismo funcional, pode escrever em português que ele também não entende. É um problema muito mais profundo que... É. Então, nesse sentido, a crítica do Rubem Alves que quer ser uma coisa para aquele que nessa tradição da qual ele pertence, que é a tradição católica do excluído, por isso que essa categoria ruim, ela não serve, é porque a grande massa, num país que tem uma taxa de analfabetismo em alguns estados, como Alagoas, 26%, e além disso tem um analfabetismo, como é que chamei aqui, o funcional, que é gigantesco, ultrapassa 50%, fazer o jornal não dá nem acesso ao cara ter o... Justo, mas é... É, e não consegue ver. Agora... É terrível, né? Bom, então... E o que o Gimba está colocando é uma outra coisa que... É o... sem passar pela letra e direto para o vídeo. Vamos falar, vamos continuar. Vamos falar isso no próximo... Já voltamos. O Oscar Varsavski nasce em 1920, na cidade de Buenos Aires, filho de ucranianos emigrados, e após concluir seus estudos secundários, ingressa na Faculdade de Ciências Exatas da Universidade de Buenos Aires. Se forma em Química e inicia uma passagem pelos Laboratórios Philips, da empresa holandesa, nessa mesma cidade. O laboratório fecha e, a partir daí, Varsavski inicia sua carreira acadêmica e é no campo das matemáticas onde ele vai ganhar maior notoriedade. Ele se torna, nessa época, no início de sua carreira universitária, um dos maiores especialistas em modelos matemáticos para ciências sociais. A prática científica do Varsavski faz com que ele, pouco a pouco, perceba os limites da produção da ciência e da tecnologia nos países subdesenvolvidos. Nos seus dois primeiros livros, o primeiro, de 1969, Ciência, Política e Cientificismo, e no seu segundo livro, Rumo a uma Política Científica Nacional, de 1972, ele vai fazer a crítica à noção de ciência universal. Essa ciência que organiza a produção dos países subdesenvolvidos, mas que, na verdade, está atrelada aos interesses e às prioridades traçadas pelas potências dominantes pelos países centrais. Ele também critica a atitude que ele chama de cientificismo, ou seja, daquele pesquisador totalmente vinculado ao mercado acadêmico, à produtividade, despreocupado com a relação daquilo que produz com a sociedade onde está inserido. Em seus últimos trabalhos, particularmente no livro chamado Estilos Tecnológicos, Propostas para a Escolha de Tecnologias sobre a Racionalidade Socialista, o Varsavius que convoca os intelectuais e os cientistas latino-americanos a pensar sobre as necessidades da produção de ciência e tecnologia num país dependente, subdesenvolvido, com a finalidade de escolher métodos e elencar as prioridades para a construção de outra ordem social, de uma ordem socialista que implica uma técnica e uma ciência que estejam a serviço dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por isso é tão importante recuperar a obra de Oscar Varsavius e retomar a vigência do seu pensamento na crítica à política científica e tecnológica e na construção de horizontes para a superação da nossa dependência. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje com professores Gilberto Vasconcelos e Nildo Orix. Estamos falando sobre indústria cultural. Gilberto estava falando do fascismo, Pasolini, queria terminar o pensamento? Manda lá, Gilberto. É, porque o que estranha no Pasolini, ele viveu o fascismo, não? Ele dizia que o fascismo clássico do Mussolini era ruim, era ruim, mas não conseguiu uniformizar a sociedade italiana, homogeneizar ideologicamente a sociedade italiana. Então havia brechas, havia pontos em que o fascismo não entrava. Então permaneceu uma cultura popular muito forte. Já a democracia? Mas com a democracia videofinanceira baseada na indústria cultural, um fascismo baseado na homologação cultural dada pela televisão, expressão do capital monopolista e da americanização da Itália a partir do plano Macho, da segunda guerra mundial, que deu um perfil moderno, polos modernos na Itália, com essa homologação cultural, o fascismo é muito pior, é o fascismo que vai dar no Berlusconi. É o fascismo, é a democracia. É a democracia fascista, então, baseada no consenso. Ele fala que o consenso não é, como se fala aqui, não é indício de democracia. Então ele faz essa distinção. Ou seja, o capitalismo videofinanceiro, ele é o domínio do fascismo. Embora não seja um regime fascista, é igual o Trump. O Trump é um governo fascista, mas os Estados Unidos não são uma sociedade... Nem um regime político. Não são uma sociedade fascista, pelo menos ainda. Então, e... Mas o agravante nosso é essa ausência da letra, a estrutura ágrafa da sociedade brasileira, é o nosso escândalo. Por quê? Porque entra essa argamassa audiovisual, oito horas por dia, e a pessoa não tem condições linguísticas de servir de anteparo a essas mensagens. Então elas são reproduzidas, aceitas e defendidas até com sangue, com a arma na mão. Porque se você tirar a favela do Morro Carioca, o Morro Carioca desce. Tirar a televisão do Morro Carioca. Se você tirar a novela do Morro Carioca, o Morro desce. Você pode tirar qualquer coisa, mas se você tira a telenovela, a telenovela é incorporada como uma coisa da massa explorada. Que é o conceito da mais-valia ideológica do Ludovico, por isso que o conceito da mais-valia ideológica é absolutamente fantástico. Por quê? Porque o conceito vai além da mais-valia material, ou seja, justifica a mais-valia material. O cara, para voltar para a fábrica, ele tem que ser homologado e ele tem que estar submetido à mais-valia ideológica. Então, o que acontece? Na novela das oito. Na novela das oito. O cara, o trabalhador, sai de cara, trabalha, chega às seis horas, chega em casa, liga o Faustão. Aquilo ali coloca ele num universo unidimensional. Ele não saiu da fábrica. Ele está submetido à fábrica. Então, o peso, a homologação cultural, a opressão ideológica, ela é total. Ela é unidimensional. Mas uma das críticas que se faz à escola de Frankfurt, e Adorno incluído, é justamente isso, é a ideia de pensar que as pessoas recebem essas informações como tábulas rasas. Quer dizer, em que medida também essa própria cultura que não é ágrafa, essa própria cultura que se faz pelo ouvido, ela tem poder de resistência ou não? Olha, vejo o caso brasileiro. Quando não é a televisão, na linha da mais-valia ideológica do Ludovico Silva, as classes médias mais ilustradas, aquelas que têm acesso às letras, etc., elas consomem Netflix, que é o pacote imperialista total. Eu vejo nos universitários brasileiros, aqui na Federal de Santa Catarina. O Netflix, sabe o que é? Não, não sei. É uma rede gringa estadunidense que posta lá um conjunto de filmes e as pessoas alugam. Então, quando elas alugam, elas podem ver o filminho que elas quiserem. Mas o pacote dominante lá, naturalmente, que não é Pasolini nem Glauber Rocha. É o mesmo pacote da televisão. Eu sei, por isso que mais vezes... Mas a televisão, é quando o Gilberto fala o Faustão, aí tem um monte de gente esclarecidinha, gente que leu Adorno, que está lá na Netflix e está desprezando o povão que está no Faustão. Mas eles mesmo são consumidores do mesmo pacote, mas acham-se ilustrados. Acham-se, consideram que não estão submetidos a esse padrão, a esse domínio cultural, a essa manufaturação do consenso, que é próprio das classes subalternas na crítica que, acertadamente, o Gilberto faz sobre a novela. O drama brasileiro... Eu fico impressionado, por exemplo, com a quantidade de pessoas que choram diante de uma câmera. No Brasil, qualquer coisa. Entrevista, jogador, atrizes, políticos, qualquer coisa. Que é o dramalhão da novela. É o dramalhão da novela, levado para a vida. Então, o comportamento político, o comportamento individual, etc., ele significa todo mundo derramando lágrimas à frente de uma lente o tempo inteiro. Ou com a facilidade com que se diz eu te amo, né? Porque é uma coisa from the United States. É, tem que chorar. O político tem que chorar. É, porra. Isso é a espetacularização da vida que também está dentro desse pacote do mundo pós-moderno, né? Tá, muito espetacular. Mas, reparo, essa crítica feita ao Adorno, eu conheço, dizendo que o Adorno tem a visão de que a indústria cultural, ela é absorvente e não dá mágico para nada. Que há uma resistência. Sempre há. Bom, mas não se configura realmente uma oposição à indústria. O Adorno tem razão. Ela é totalitária e ela não... Tanto, tanto, isso é verdade, que depois da televisão é difícil se imaginar uma revolução socialista. Aquilo que o Debré falou no Estado do Centro é verdade. A mídia faz o Estado. O Estado faz a mídia também, mas mais. A mídia faz o Estado. Que eu escrevi isso em 89, eu percebi no relance, eu estava no hotel, o Collor aparece na televisão, eu falei, esse cara vai ganhar. Por quê? Porque esse cara é reprodução da telenovela. Ele tem a voz, ele tem o gesto. O estilo galã. O estilo galã. Ele vai ser eleito, indique feito. Aí eu botei Collor, a cocaína dos pobres. Não é cocaína no sentido... Porque é metafórico, ou seja, o Collor é cocaína dos pobres, porque a telenovela é a cocaína dos pobres. Agora, desculpa, a novela, a televisão agora, está moldando um outro tipo de político, que não é o esportista, o galã, mas é o contrário, o oposto. Alguém que seja cândido, que seja queridinho, que seja bom moço, que chore, que se emocione, entendeu? É para se adequar à lógica das identidades. Das identidades que está aí, que é a lógica da televisão. E que é a lógica da televisão no Brasil, porque é a lógica da televisão nos Estados Unidos. Total. Quer conhecer a televisão brasileira? Fique de olho nos Estados Unidos. Acompanhe a televisão estadunidense, que é cópia fiel. Aquilo que tem de mais original aqui é from the States. E a presença da telenovela é total. Mesmo que você não a veja, você segue. Você segue a telenovela. O povo fala hoje em dia. Minha telenovela. Como ninguém fala minha Nossa Senhora, Nossa Senhora, minha Nossa Senhora da Aparecida. Mas é que se tu vai no dentista, tem uma televisão ligada. Um dia que eu vou pagar o imposto do IPTU lá no negócio da prefeitura, televisão ligada. Vou subir no prédio do meu analista, televisão ligada. Elevador no cemitério também. Ah, não sei se eu nunca vi. Não, tem. Eu ainda não morri, mas eu sei que tem. Então, e é espantoso. Depois do Collor, o crescimento da televisão, nesse sentido homologante do Pasolini, ele atingiu proporções alarmantes. A sociedade brasileira é fruto da telenovela. Isso é uma coisa meio idealista, no sentido de achar que a telenovela faz as relações sociais. Não é isso. A telenovela não é o motor da história. O motor da história continua sendo a luta de classe, a luta das massas. Todo mundo sabe disso. Porém, Ela dá um conforto, né? A telenovela, ela entra como uma mediação poderosíssima. Então, você vê, todos os partidos políticos, sem exceção, estão na telenovela. Os líderes são telenovelizados. O judiciário é a telenovelização. Está errado falar, ah, não, a politização do judiciário. Olha, meu Deus, quer mais político do que a lei? Não é o Marx que falou na... Isso é uma bobageada. Estão judicializando a política e politizando o judiciário. Mas é uma subcultura própria do petismo, impotente, que criou isso, quase acreditando na independência dos três poderes. Aí... Olha, ou tecnicalidade, né? A tecnicalidade jurídica. Como? O que é tecnicalidade jurídica? Ou seja, a verdade jurídica é um corpo coerente, consistente, que é um negócio jurídico, e a vida social, política, peraí, a lei não tem nada mais político do que a lei. O judiciário é um aparato da classe social dominante. É como a igreja, como os outros... O congresso. O congresso. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje é que o judiciário está sendo telenovelizado. E tem o bandido e tem o mocinho. Tem o herói das oito lá. Aí faz suas apostas. No campo da comunicação, tem um debate muito grande sobre essa questão da comunicação alternativa, comunitária, popular, independente. E a gente percebe que essa comunicação, ainda que ela resista, ainda que ela produza coisas fantásticas, ela continua sendo incapaz de chegar na massa. Quer dizer, ainda... A luta maior ainda é ou tomamos a televisão e transformamos essa televisão numa coisa nossa, ou nós vamos continuar sempre patinando na areia movidista. Só um pouquinho que já vamos para o terceiro bloco, tá bom? Já vamos. Zumbi dos Palmares nasceu em 1655 no estado de Alagoas. Ícone da resistência negra à escravidão, liderou junto com Dandara, o Quilombo dos Palmares, comunidade livre formada por escravos fugitivos das fazendas no Brasil colonial e que contava com mais de 20 mil pessoas. Apesar de ter nascido livre, Zumbi foi capturada aos 7 anos de idade e entregue a um padre católico e aos 15, voltou a viver no Quilombo, pelo qual lutou até a morte em 1695. Em 1673, aparece pela primeira vez em um registro histórico, em relatos portugueses sobre uma expedição derrotada pelos quilombolas. Considerado um dos grandes líderes de nossa história, Zumbi se tornou um símbolo na luta contra a escravidão, pela liberdade de culto religioso e prática da cultura africana no Brasil. No aniversário de sua morte, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra em todo o território nacional. Só fica escravo aquele que tem medo de morrer sobre donos. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, que é uma produção aqui do nosso Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje falando sobre indústria cultural. Eu falava então no bloco anterior sobre isso, na necessidade da gente tomar esses meios comerciais, porque ficar só na resistência acaba sendo uma luta meio engloia. E mais do que isso, a resistência ela reproduz o padrão telenovelha e o programa de auditório. Esse é que é o problema. Ah, por que a universidade não tem uma televisão rara? Tem que ter. Agora o problema não basta, sabe por quê? Porque se tiver vai repetir a mesma o padrão. E quando não é eslomismo exiguado. É, não é esguado. Então, esse é o que é o problema. Por quê? Aí tem um caráter, porque não se estuda e não se pratica a resistência contra a informação, contra a ideologia. Porque o pensamento audiovisual de esquerda não é ensinado na universidade. então as pessoas não têm formação estética, não têm formação nem do olho e nem do ouvido. Então, não consegue fazer um audiovisual que não seja a reprodução do dominante. É isso que não tem. É, e muitas vezes a discussão que se faz também no campo da comunicação, do qual eu pertenço, faço parte, é justamente de que você usa a sua mesma linguagem para poder chegar na pessoa que está acostumada com aquela informação. Mas isso é um engodo. Mas aí, até pode, digamos assim, que tu pode até fazer isso para capturar, mas depois tu tem que subverter. Ah, e o engodo. Eu já pensei, por exemplo, nós já estamos aqui no bloco, próximo bloco. É, nós estamos fazendo a mesma coisa. Isso daí já é uma terminologia da, vamos assim dizer, da televisão dominante. É, mas não adiantaria mudar o nome se o conceito... eu estou entendendo, é a lógica, é o formato, é o estético. Não, claro, só estou... Não, 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 se a Globo é desejada, porque todo, não, porque a Globo tem uma especificidade de ser doutora, ela própria, qualquer televisão que tivesse essa pintura, seria reproduzida e homologada na cabeça das pessoas. Então, qual é o argumento? Se você for, por exemplo, nós vamos lançar o Nildurix como candidato, se o argumento que se faz, que se dá, se você não seguir o parâmetro dominante, o roteiro dominante, você não vai ser ouvido, você não vai ser aceito, portanto, a sua mensagem não terá eficácia alguma. Você tem que reproduzir o modelo dominante. é aí que está o engano e é aí que mora o pecado. É, nisso que o Gilberto está mencionando aí, tem dois problemas aí. Um que é o domínio da técnica na Globo. Eles têm o domínio da técnica. Aquilo que eles chamam padrão Globo tem um domínio da técnica ali que é tremendo. Nesse sentido, o Marcuse denuncia, no homem dimensional, a tecnologia é a ideologia do tempo moderno, que legitima qualquer coisa. um é isso. Mas a outra que eu queria recuperar aqui, que o Gilberto tem insistido, de maneira quase solitária, insistindo sobre isso, é o fato da educação estética, que é a ausência do debate. Nas universidades, então, é de uma pobreza olímpica, embora no escudo estala arte e ciência, muito pouco ciência e nada de arte. a necessidade de uma educação estética, por exemplo, você tem insistido, também é uma das... a figura mais importante na divulgação da obra do Glauber Rocha. Aprendi com o Giba isso. Então, a técnica e toda a estética Glauberiana, ela é completamente hostil ao esquema global. E uma das razões por que se ignora completamente o Glauber é porque o filme dele acabou sendo difícil de ver. Ou que as massas não o compreenderiam? Não, mas eu... Não, isso é um papo de universitário que, em geral, lança a mão disso. É muito importante que tu recorde isso. Porque eu já, em cursos sindicais, coloquei como atividade cultural do curso de formação sindical, por exemplo, o Barravento do Glauber. O primeiro filme, ele faz com 21 anos, né? É um pouco mais tarde. É, um pouquinho. Mas ele vai lá e faz aquele filme que nem era dele. E aí, o que que acontece? A reação dos trabalhadores, do comércio, foi extraordinária. Todo mundo se indagando, se defrontando com uma coisa que era absolutamente nova, que tocavam eles. Há uma certa prepotência das classes médias universitárias que, no fundo, elas amam Hollywood. Marão Branco, quer dizer, Marão Branco, por exemplo... E acham que o povão só é casado com essa... Mas aí vem a mesma discussão que eu estou fazendo aqui. é de achar que as pessoas não têm capacidade de por si mesmas pensar e... Porque é o seguinte, o Adorno disse o seguinte, a televisão é a reprodução do que as pessoas são. Achados? Como... Inverte um pouco de provocação, mas para dizer que não é uma coisa que vem de fora e determina... Ah, sem dúvida. Tem uma interação aí. Ah, tem... Isso é verdade. Tem um espelhamento e que depois é potencializado a serviço do capital. É, claro. Tem uma interação. Mas, pegou a do Marcos, que é genial. a oferta condiciona a demanda. As pessoas não gostam do Hulk porque o Hulk ele é um abençoado esteticamente, é um homem lindo, inteligente. Não, porque o Hulk ele é oferecido aquilo de maneira... Insistente. Insistente. Então... Repetitivo. Repetitivo. Então a oferta... Ah, não. Mas o povo quer o Hulk. Não. O povo não quer o Hulk. É ofertado ao Hulk. Se você ofertar o Schomber... Gilberto Vasconcelos. Gilberto Vasconcelos todo dia tu vai virar objeto de desejo. Se você ofertar o Schomber, que é uma música de vanguarda, a máxima expressão da esquerda dos anos 20 na Europa, que é o Schomber, que é o cara que fez a cabeça do Adorno, se você ofertar o Jean-Marie Straub, que é o comunista ou cineasta genial, comunista marxista, se você ofertar o Glau, se você ofertar, se você ofertar o Pasolini, o Hulk sai de cena. Sim. Entendeu? Isso daí, aí que tá. E nisso daí eu sou, no bom sentido, eu acredito no critério do povo. Por isso é que eu me espanto, o dia que a Xuxa matar o Saci Pererê, nós estamos dentro d'água, professor. É boa essa. O dia que a Xuxa matar o Saci Pererê, entendeu? O Curupira, o imaginário infantil, é igual o dia que desaparecer a farinha de mandioca, aí acabou. McDonald's. É uma coisa que meio que já tá acontecendo, porque hoje no Brasil a gente tem que fazer festa no dia do Saci Pererê pra não ser engolido pela bruxa. E aí é que entra a questão, será que a televisão vai matar o folclore? Será que não já matou? Não, matar não mata porque significa matar, extinguir o povo. O povo vai estar, ele vai estar sempre modulado, ele vai estar sempre submetido a essa pressão cultural do cinema, dos meios de comunicação, do padrão estético dominante, da música, do rádio, vem tudo aí. Mas matá-lo não tá porque, primeiro porque, nem nos países centrais e muito menos na periferia capitalista, porque aí não é um problema universal. Na periferia capitalista, o mundo tá atravessado por tantas necessidades que as necessidades de amplos segmentos sociais, dos trabalhadores, etc., rompe com essa... rompe permanentemente com isso. Não é um domínio, digamos, assegurado. É, não é assegurado, mas ele é preocupante. Ah, sem dúvida. Por exemplo, vou usar uns raciocínios meio provocativos aqui. O Pasolini era a favor da eliminação da televisão da escola obrigatória do ginásio, dizendo o seguinte, que se você entra no universo da letra da escola, você aceita a homologação cultural. se você aplicar isso aqui, se é antes da Lice Ribeiro, nós temos que escolarizar as crianças. Porém, eu acho, o raciocínio que eu vou fazer é o contrário. Eu acho que o analfabetismo pode ser uma resistência à televisão. então, eu fico em dúvida, eu falo isso, eu não tenho certeza do que eu estou afirmando, porque eu discuto com um amigo meu duas coisas, Glauber ou Cascudo. Cascudo é o seguinte, por mais que a televisão entre no povo, ela não consegue matar o saci, pereré, ela não consegue eliminar o gosto, a farinha de mandioca, ela não consegue eliminar os valores arraigados da cultura. Então, o outro lado seria o lado do Glauber. Não, a televisão, ela tem um poder tal, ela é uma ideologia dominante, que tem um poder eletrônico, que ela realmente vai matar isso daqui ou vai remodular isso daqui, mas de modo que esta cultura perdeu completamente a substância. Ela virou esse domínio totalitário. Eu não sei, agora, o que eu vejo a sociedade brasileira sendo um reflexo da telenovela e do programa de auditório. Dando razão para o Glauber e... Menos Cascudo. Eu sigo, ora eu acordo otimista, falo, não, Cascudo tem razão, ora eu vou no pessimismo, culpo, critique, e falo, pô, acabou, a telenovela tomou conta, não haverá mais possibilidade de resistência. Não, a resistência que tem, Elaine, tem essa resistência molecular aí, do alternativo. O grande problema é que a única forma de vitalizar o Cascudo e tirar o pessimismo galberiano é a existência de um movimento cultural de vanguarda. Para isso, só é possível no contexto da Revolução Brasileira. Se tiver em curso uma Revolução Brasileira, estará em curso, necessariamente, um movimento cultural de vanguarda. Então, no Brasil está cheio, na América Latina, cheio de movimentos alternativos e pequenas propostas, etc., mas não tem um movimento cultural que enfrente a indústria cultural, o imperialismo e afirme a Revolução Brasileira. Só isso que pode ser. Então, eu entendo pedagogicamente entre o Câmara e o Glauber, mas aí tem que colocar precisamente o tema da Revolução Brasileira. Mas nessa discussão que o Giba faz, eu penso que muitas vezes a gente, muitas vezes se culpabiliza a população por ela não entender o que está acontecendo, mas muitas vezes essa alienação que é produzida pela indústria cultural também é absorvida pelas pessoas como uma espécie de técnicas de sobrevivência na selva, tá ligado? Que a pessoa precisa se alienar de alguma maneira, mas que ela não está fora. Como tu diz, o saci não morre, a mandioca não morre, as coisas que estão viscerais na vida humana, elas continuam. Então, aí é que está a parada que nós temos que saber como tocar isso aí, como fazer isso a somar, né? E aí, é claro, é só nós tomando os grandes verdes. Mas hasta quando? Hasta quando vamos? Vamos ao próximo bloco. Já voltamos. Voltamos então com o nosso programa pensamento crítico e estamos hoje discutindo a questão da indústria cultural com Gilberto Vasconcelos e Nildo Ricks. Então, a dica de hoje não podia ser outra, O Gilberto já falou, todo mundo já falou, quem pensa de maneira extraordinária essa questão especificamente da televisão também, embora nos anos 70, ainda sem o advento da internet, de toda essa tecnologia atual, mas é Ludovico Silva e ainda é um livro seminal, um livro que traz uma discussão poderosa para a gente pensar as comunicações no Brasil, na América Latina e também no mundo, porque ele explica como que o capitalismo mantém a gente prisioneiro dentro desse sistema aí. Então, está aí, é um livro da Pátria Grande, foi editado por nós aqui do Iela juntamente com a editora Insular. E prefácio do professor Gilberto Vasconcelos. Ah, e prefácio do Gilberto, exatamente. Apresentação, na verdade. É, qualquer que seja, quando eu escrevi os meus livros sobre indústria cultural, pesadamente, concretamente, Xuxa, o cabaré das crianças, a coisa de uma violência, como é que você pode ter cabaré das crianças? Eu pensava que eu ia ser convidado no Senado. Aquele teu livro foi Olimpicamente Ignorado, que é a melhor forma de combater. O cabaré das crianças. Você tem o cabaré das crianças? Isso é um oxímono, vamos dizer, é uma forma contraditória para revelar o escândalo da sociedade brasileira. Isso é da inspiração de Darcy Ribeiro. É. O Brasil não sabe o que fazer com as crianças, tem que erotizar. Não, tem que prostituí-las. O destino da criança, como a formação da mulher, ela tem que ser prostituta. Só tem uma maneira, você tem que ter craque, modelo, ator. O único destino da juventude, você tem que virar craque, craque de futebol, futebol, vôlei, modelito, ou ator, ele é tênue novela. Se não for esses três destinos, você está arrebentado, você não vai ter nada. É um fracassado. Fracassado e do ponto de vista da grana também, humilhado, tudo. Então, quando eu escrevi O Xuxo, o cabaré das crianças, cola o cocaína dos pobres, foram meus dois livros, para não falar também do Brizula, o samba da democracia, que é permeado. O que eu vi lá? O Lula e o Collor eram os dois candidatos da telenovela para matar o Leonel Brizula, que é o pré... Pré-televisão. Pré-televisão. Era o homem do rádio. Era o homem do rádio e do discurso concatenado e de pausa, de pausa, enquanto que o Lula e o Collor, dois discursos ágrafos, condicionados pela estesia da televisão. Então, na verdade, o 89 foi uma briga da televisão contra a pré-televisão. Contra o rádio. Contra o rádio. Contra o... Enfim, contra a forma coloquial, o chimagrão, o colóquio do chimagrão. Agora tu pode ver a tragédia tal, Giba, que depois disso aí, observem como a grande maioria dos candidatos presidenciais, eles são padrão globo. A absoluta maioria, todos eles. a forma de falar... Inclusive os partistas, inclusive os pessoalistas. Tudo, é, tudo. A estética da televisão, inclusive o programa dos partidos políticos é uma mistura disso com evangelização, com a igreja. Claro. Percebe? Então, um negócio terrível, porque uma estética própria, um candidato que tenha sotaque, não pega bem. Não pega bem, porque é o Edir Macedo, e depois agravou-se com a Igreja Universal, o Reino de Deus, que é... Não há incompatibilidade entre a telenovelização e a igreja. É um equívoco achar que a televisão é um domínio laico, profano, diferente da televisão. Aquele negócio, a moeda é católica, o crédito é protestante, mas a base é a mesma. Então, hoje, como você vai resistir a essa telenovelização? Estão parodiando aquele negócio. Você tem que ter uma teoria, para ter prática revolucionária, você tem que ter teoria revolucionária. Mas hoje você tem que ter uma teoria cultural revolucionária posta em algum canto para contrapor... Isso é o que é ser. Aí a universidade poderia ser se a universidade não fosse uma reprodução da telenovela. Não pode, sabe por quê? Porque os três pilares da dominação cultural no Brasil é a televisão, a igreja e a universidade. Pode colocar. Não é que não exista. Pegado na igreja, tem o cara da teologia da libertação, minoritário. Na televisão, na universidade, tem aqueles que tentam fazer alguma coisa crítica. Mas o padrão dominante é esse aí. E não importa no terreno da televisão se a Globo faz exaltação da crítica à homofobia colocando um herói gay na novela das oito e o Edir Macedo vai lá e desce o pau e defende a cura gay. No fundo, no terreno estético, conflui. Conflui. Completamente. E também é um equívoco pensar que a gente não pode ver filme estadunidense nem filme francês porque isso seria a gente estar sendo dominado. O problema da dominação cultural não é a gente ver o Netflix. É só ver isso. É só ver isso e entender que no Netflix só tem isso. Bom, mas o que significa dizer que não pode ver Netflix. Por isso que nisso aí eu sou um nacionalista extremo. Mas é igual a televisão porque a televisão também só tem isso de vez em quando tu vê uma coisa ali que é soma. Por isso que não dá pra ver televisão. Por isso que não dá. Eu fiquei anos sem televisão na minha casa. Nem tô recomendando que o boicote ou o consumo vai ganhar alguma coisa. Isso é muito pouco. Não vai dar. Tem que fazer a revolução social. Agora, quando as pessoas dizem lá, não tem uma coisa interessante, a última série estadunidense. Quando tá consumindo aquilo, não tá lendo Lima Barreto ou vendo Glauber. Ah, não, não. E é o seguinte... É o tempo. Pode consumir aquilo e ler Lima Barreto. E olha, e a coisa tá tão... O nível da telenovisação é tão totalitário que acabou com o cinema. Hoje, entre o Glauber e o Carlos Lacerda, os ex-amigos do Glauber vão preferir o Lacerda. Vão preferir o Roberto Campos. São as duas forças da televisão. O Roberto Campos. Olha que interessante. O Roberto Campos, que é o... O liberalismo extremo. É o Bob Fields. Que é o cara que fez a televisão. O Globo. Então, a televisão Globo foi feita pós-64. Sim, é uma obra da... É uma obra da ditadura que comanda a democracia. Que comanda. E eu digo mais. É o que eu falei na outra... O 68, aqui no Brasil, foi uma retificação do golpe de 64. Foi um perdão que está se vivendo no Brasil, na cultura. Esse é o outro escândalo que está acontecendo no Brasil, na cultura e na política. O perdão ao golpe de 64. Teria que acontecer. A direita está perdoando o golpe de 64. E este perdão ao golpe de 64 começa em 1968 com a tal contestação juvenil, que na verdade foi uma maneira de romper o passado trabalhista e marxista representado pelo Darcy, pelo Glauber, pelo Brizola. Então, em 1968 deu, botou um pá de cal. Nós vamos romper com o passado. Nós somos jovens. Nós temos que ficar ligados nos paralepípedos de Paris ou na boina do Combendi. Então, o mimetismo, os líderes de 68, o vermelho, o ruge. Então, é uma cópia, se vê que vem a contestação e aí vem o quê? Vem o pós-moderno, vem a argumentária pop, vem tudo. Junto com o quê? Com a pseudo-contestação juvenil de 68, que foi uma coisa reacionária. porque nós, no Brasil, precisamos mais do passado do que os países velhos que têm passado. Se você rompe Eles vivem intensamente e já estão beneficiados pelo passado. E aquela coisa do adorno, reificação é esquecimento. A televisão produz o esquecimento. O bom cinema produz a reminiscência. Tanto que a televisão quando faz aqueles seriadinhos da ditadura romantiza tudo e fica... É como se fosse outra coisa. Esperiliza completamente. Bom, pessoal, o nosso programa já está acabando, meio que saiu inclusive do tempo e nós não vamos poder falar, por exemplo, das novas tecnologias, internet, a indústria cultural dentro desse panorama. Mas a gente já promete um programa especial sobre isso, tá bom? E antes de encerrar, o Gilberto quer dar um recado para a juventude de Florianópolis. Se fosse me dado a oportunidade de dizer alguma coisa da juventude de Florianópolis, eu diria o seguinte, desliguem a televisão e quando for em bar, em restaurante, mandar tirar o som. E se não conseguir tirar o som, mandar diminuir o som, porque o som não é inocente. Esse som é uma maneira de te embrutecer, porque a inteligência passa pelo ouvido. O ouvido é o órgão fundamental da inteligência. E nós estamos vivendo nessa avalanche sonora que é para embrutecer o pensamento. Portanto, baixe o som, por favor, desligue, baixe o som. Desligue o celular também. Todo, todo o aparelho, todo o aparato que produz som. Ah, tudo bem, mas você é contra a música? Eu sou contra a música. Sabe por quê? Porque a música dominante é lixo puro. Então, com esse recado, desliguem tudo, a gente vai encerrando o nosso programa. Não desliga a televisão antes de ver o programa, então. Isso é bom. Mas a gente volta, tá? Um grande abraço para todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí